Música Mariano esperava por atendimento na ortopedia há mais de 5 horas Vou ter que esperar mais 2 horas, então está faltando tudo Na realidade se tivesse mais médico, acho que se resolvia mal o caso No hospital de base, um dos maiores da rede pública do Distrito Federal Pacientes reclamam do descaso Não tem marca para conseguir levar lá para dentro Uns gritando, outros chorando, pessoal sentado no chão ali Outros deitados ali, precisando de ajuda, não tem ninguém para vir socorrer o pessoal Cenas como esta são comuns na maioria dos hospitais públicos do país Pessoas esperando horas e horas por atendimento Filas enormes, equipamentos quebrados, falta de médicos e até de remédios Esse parece ser um problema que não tem fim O caos na saúde preocupa parlamentares Está em tramitação na Câmara dos Deputados A emenda 29, que garante mais verbas para o setor Se aprovada, a União terá que destinar 10% dos recursos brutos Os estados, 12% e municípios, 15% Existem alguns governos que maqueiam o orçamento Colocando na prestação de contas Alguns gastos que não são diretamente relacionados à saúde Como programas de leite, pensões de servidores Gastos com hospitais corporativos E outras coisas aumentando o percentual de aplicação em saúde Mas ao mesmo tempo enganando a população A emenda 29, a regulamentação, ela trabalha justamente esse ponto Além de definir os percentuais, ela diz o que é investimento em saúde O senador Paulo Paim, que é membro da Frente Parlamentar Mista da Saúde Defende a emenda e afirma que só assim a saúde pública Será mais digna para os cidadãos brasileiros Todo mundo fala, temos que melhorar a saúde Mas tem que haver investimentos Tem que ter verba para isso Eu sou totalmente favorável que a gente avance na aprovação da emenda 29 Afinal, a Constituição já diz A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado